Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... O sítio da Nurse não pega, mano... Não é possível... O que há há? O que há? O que há? Mano, o que aconteceu aqui, velho? E se eles estão no doutor, oh, mas se eles estão no doutor, é o bicho, hein, mano. Não, gente, que o West corre, mano, tô doidinho. Não, gente, que o que aconteceu? Ele usa o choque sem parar, mano, ele não vai me derrubar nunca. Puta, é um doutor de rainha. Não tem rainha? Alright. Belo choque, amigo. Belo choque, amigo. Nossa, ele me impediu de pular a janela bloqueada. E agora? Nossa, eu adoro o MMR do Fade, Zada, mano. Eu te adoro, MMR do Fade, Zada. MMR do Fade, Zada, eu te adoro. Não é possível. MMR tá todo torto agora. MMR do Fade, Zada, eu te adoro. Mano, Jay, mano. Nossa! Quebrou. Quebrou. Será que eu tomo hit? Nossa, eu fui dar fake window, só que ela tava tão longe. Eu dei fake window sozinho ali, mano. Nossa, eu achei que... Oh, balancei. Nossa. Ela virou um caminhão, mano. Ela tá rushando todas as palestras agora, cara. Quebrou. 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 . . . . . O cara, o cara, hahaha Puxa, ah, o Claudete subiu, mano Ah, o subta bem aqui, perfeito Fiquei de toquinha, é muito foda Tomou hit no gancho ainda, mano, pra deixar de ser Mickey Ela desceu, WTF, mano Não, se tinha uma parada que foi, isso foi realmente imprevisível, mano Eu nunca imaginei que a Pig fosse fazer isso, cara Realmente, cara, eu não achei que ela ia parar de campar e descer no portão Ah, meu beli Ah, meu beli Ah, meu beli Wee Sem killer no jogo Ah, meu beli Ah, meu beli Ah 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 Ele bateu pra trás e pegou em mim Hum Que estrutura é essa? Ah, ok, essa merda aqui Uma porra Será que é o Fenon mesmo? É o Fenon Não, Varoha Quase Até pensei em desviar Oxi Meu mano Meu Deus Meu Deus Ah Jogou o culo Desculpa pirâmide, eu não esqueci de você Desculpa pirâmide, eu não esqueci de você Desculpa pirâmide, eu não esqueci de você Capt Calculpe quirky As sobreviventes estão esses Sinai Aí chegou o Tanque de Guerra Mas é um pirâmide né, então toma cuidado mano que ele enfia�acakso meu tempo Não... Oxi... Oxi... Isso aí foi um mind game mesmo? O que eu te fiz, velho? Como não pegou? Como não pegou? Mas tem um portão? Tem um portão... Uno... Você deu uma foto? Gate 9? Ok I'm coming to 9 Caralho, achei que ia tomar...